Então, item 13, processo 48.563.03.2012.73. Recurso administrativo interposto pela CPFL Paulista em face do AI 343DN 2134 de 2011 da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizatória referente a pedido de ressarcimento de danos elétricos em equipamentos instalados nas unidades consumidoras causados por perturbações ocorridas no sistema elétrico. Diretor-relator, doutor André Piptone, informe que a pedido de sustentação oral. Mediante o auto-infração 343, lavado em 20 de setembro, a Arcesp, nossa conveniária no estado de São Paulo, aplicou à CPFL Paulista multa de R$ 1.758.000 e o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, foram seis não conformidades. A N1, após confirmar registro de ocorrência na rede, a concessionária não informou aos consumidores a possibilidade de realização de inspeção em loco dos equipamentos danificados. A N2, no caso de confirmação de ocorrência na rede, a concessionária não inspecionou nem vistoriou os equipamentos danificados. A N3, a concessionária indeferiu os pedidos de ressarcimento sem comprovação da existência de nexo causal. A N5, a concessionária não aceitou a opção de inspeção em loco do equipamento danificado do consumidor específico, o senhor Luiz Antônio Benedito. E a N6, a concessionária não inspecionou nem vistoriou o equipamento danificado do consumidor Luiz Antônio Benedito. E, inconformada, a CPFL Paulista protocolou recurso administrativo contra o alto de infração. A diretoria colegiada da SESP, em juízo de reconsideração, decidiu reduzir o item abrangência na dosimetria da multa aplicada a N3 e passou, então, a multa, que originalmente era R$ 1.758.000,00, para R$ 1.685.000,00. E, para atender ao procedimento determinado por esta diretoria colegiada, a SESP remeteu os autos do processo para apreciação superior desta agência. Em 10 de dezembro de 2012, os autos foram distribuídos por sorteio ao diretor Edvaldo Santana. E, por meio da carta nº 8, de 21 de janeiro de 2013, protocolada em 24 de janeiro, a recorrente apresentou alegações complementares na forma de memoriais. E a SFE, mediante a nota técnica 122, de 2013, analisou tecnicamente o processo. A área técnica opinou pelo correto delineamento das não conformidades identificadas, recomendou, todavia, o reenquadramento da não conformidade N3 do artigo 5º do inciso 2, punível com multa do grupo 2, para o artigo 6º do inciso 1, punível com multa do grupo 3. Um ao teto é 0,1%, a outra ao teto é 1%. A SFE recomendou ainda a redução da dosimetria dos itens gravidade, de 75% para 10%, danos para o usuário e para o serviço, de 50% para 10%, e vantagens oferidas, de 50% para 5%, e a majoração do item relativo às sanções anteriores, de 10% para 20%. Assim, a fiscalização sugeriu a majoração da multa aplicada à não conformidade N3 para R$ 2.881.000,00, o que corresponderia a 0,04% do faturamento a concessionário. Em 26 de julho de 2013, foi fornecida cópia do inteiro teor dos autos ao recorrente. Em 12 de agosto de 2013, foi novamente fornecida cópia do inteiro teor dos autos ao recorrente. E pela carta 146, de 20 de setembro de 2013, protocolada em 20 de setembro, a CPFL Paulista apresentou novamente memoriais, nos quais se manifestou, inclusive, quanto à nota técnica 122. A Procuradoria da ANEL, mediante parecer 571, de 20 de novembro de 2013, analisou juridicamente o processo, sugeriu a manutenção da não conformidade N1 punida com advertência, da não conformidade N3 punida com multa e da determinação D1, bem como cancelamento das não conformidades N2, N4 e N5 punidas com advertência. Diante da possibilidade de reformar o impérgios, a Secretaria-Geral, por meio do ofício 207, de 13, intimou a CPFL Paulista para que se manifestasse ou complementasse as manifestações anteriores. Pela carta nº 8, de 9 de janeiro de 2014, a concessionária apresentou elegações complementares. E na quarta sessão de sorteio público, realizada em 27 de janeiro, o processo foi, então, a mim redistribuído. E em 19 de março, essa relatoria recebeu, em reunião, representantes da recorrente. E por solicitação dessa relatoria, a Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 174, realizou nova análise jurídica do processo, agora à luz das alegações complementares. E pela carta 133, de 25 de junho, a CPFL Paulista apresentou novos memoriais ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Andréa Dostain, representante da CPFL Paulista. D'Helpman faz parte. Bem-プarsin muito bem. Bem-parsin muito bem. Tanto é muito bem. Como destacado pelo relatório, são dois blocos de não conformidades. O primeiro bloco, a penalidade para todas as não conformidades foi de advertência. A própria Procuradoria já opinou pelo cancelamento de quatro delas, remanescendo só uma delas, do qual eu não vou me alongar aqui nessa apresentação, apesar da CPFL ter colocado ao longo do processo que também essa penalidade deve ser desconstituída na medida em que a obrigação de informar que se entendeu que estaria descumprida não está prevista em nenhum regulamento normativo. Então somente, à luz da Resolução 63-2004, prevê que está sujeita a penalidade de advertência à não prestação de informação quando for previsto o regulamento ou no contrato, se entende que aqui, não caracterizada essa violação, deve também ser desconstituída a penalidade de advertência. Concentrando aqui, com relação à não conformidade N3, que tem um valor de multa bastante elevado, majorado aqui no âmbito da ANEL para R$ 2.881.000,00 aproximadamente, essa não conformidade envolve suposta falta de comprovação do nexo causal para ressarcir pedidos efetuados de indenização por consumidores. Nesse sentido, vale aqui destacar que a nota técnica que subsidiou o alto de infração se apoia em duas considerações para impor a não conformidade. Na constatação C3, se indica aqui, primeiro ponto, a concessionária não comprovou a entrega de carta solicitando laudos técnicos, orçamentos aos consumidores. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, que o fato do consumidor não ter encaminhado o laudo técnico, ainda assim, não eximiria o dever da concessionária de comprovar o nexo causal. Pois bem, senhores, com relação ao primeiro ponto, foi amplamente demonstrado no processo que houve, sim, a solicitação de envio de laudos para os consumidores. Aqui a gente projeta uma das correspondências, exemplificativamente, que mostra que essa comunicação foi, sim, feita. E também o próprio comprovante do sistema WebPID da companhia, confirmando o envio de todas essas correspondências para os seus consumidores. O que foi desconsiderado pela fiscalização e pelas análises técnicas promovidas nesse processo. De qualquer forma, com relação ao segundo ponto, pelo qual a agência estadual justifica a penalidade, também não é correta a leitura feita pela Arcesp com relação às exposições normativas vigentes à época. Recordes que a Arcesp entendeu que a falta de envio de laudos técnicos não implicaria na possibilidade de encerramento dos processos de pedido de ressarcimento. Pois bem, senhores, vendo que dispunha a resolução da época, a resolução 61 de 2004, no artigo 7º estava previsto, no primeiro ponto, que o prazo para a decisão, com relação aos pedidos de ressarcimento por parte da distribuidora, ficaria suspenso enquanto houver alguma pendência de responsabilidade do consumidor. O artigo 10 previa que a distribuidora ficaria eximida do dever de ressarcir quando o prazo ficasse suspenso por mais de 60 dias consecutivos, devido a pendências injustificadas do consumidor. E foi exatamente o que ocorreu aqui nesse caso. A companhia enviou correspondências aos seus consumidores, reclamando e solicitando o envio de laudos técnicos. Esses consumidores não enviaram esses laudos dentro desse prazo de 60 dias, período no qual o processo ficou paralisado. E, como consequência, a companhia encerrou os pedidos, uma vez que estava eximida do dever de indenizar. Para não deixar qualquer dúvida sobre o assunto, a companhia trouxe na sua defesa, inclusive, uma ata de reunião realizada entre representantes da ANEL e da ARCESP, tendo, justamente, com o intuito, esclarecer as dúvidas que a ARCESP manifestou no que tange às exposições da Resolução 61 de 2004. E ali ficou muito claro, na ata que foi feita nessa reunião, primeiro ponto, que com relação à vistoria, é facultativo para a distribuidora fazer a sua realização. Segundo ponto, que no caso de solicitação de apresentação de laudos e orçamentos sem a realização da vistoria, que foi o que ocorreu, o prazo para a manifestação da concessionária se iniciaria a partir da data da solicitação de ressarcimento efetuada pelo consumidor. A concessionária deve se manifestar no prazo de 15 dias e o prazo ficaria suspenso a partir da solicitação formal da concessionária, continuando sua contagem a partir da entrega dos referidos documentos, o que não ocorreu nesse caso. Então, pontuando, senhores, vejam bem a ata da reunião, o objetivo dela, nivelar entendimentos entre a ANEL e a ARCESP referente aos procedimentos de ressarcimento de danos elétricos. Segundo ponto, em relação à vistoria, entendido que é facultativo para a distribuidora fazer a sua realização. Quando o consumidor solicitasse, a distribuidora estava obrigada a fazer, como sempre fez. Terceiro ponto, no caso de solicitação de apresentação de laudos, o prazo fica suspenso até que o consumidor apresente esse laudo. Se o consumidor não apresentar o laudo no prazo de 60 dias, a distribuidora está eximida do dever de ressarcir. A despeito da clareza do conteúdo da ata da reunião, a nossa ver, ela foi mal analisada por parte, primeiro, da fiscalização, que fez uma avaliação, no mínimo, curiosa sobre essa ata. O que ela fez? Ela considerou a ata como sendo um divisor de águas. A partir, até os processos em que ocorridos, da data em que ocorreu essa reunião, a Arcesp considerou que teria sido incorreto o procedimento da distribuidora. Somente a partir dos processos relativos posteriormente à ocorrência da ata, é que a Arcesp entendeu que não estariam enquadrados na não conformidade. Ou seja, como se a ata tivesse inovado no ordenamento jurídico e não apenas esclarecido o conteúdo das disposições normativas aplicáveis. A nosso ver, também há um equívoco no parecer da Procuradoria manifestada nesse processo, que partiu da premissa de que a reunião se tratou de um evento interno e não um comunicado interpretativo dirigido aos agentes, que sequer da reunião teriam participado. Nesse aspecto, senhores, eu peço muita atenção, porque a companhia, após ter conhecimento dessa assertiva da Procuradoria, juntou, na sua última manifestação ao processo, esse documento, um e-mail, em que registra o envio dessa ata de reunião pela Arcesp a todos os agentes do Estado de São Paulo, incluindo a CPFL, com o seguinte conteúdo. Envio o parecer da SRD sobre como proceder ao ressarcimento quando ocorrer o pagamento por indenização por danos elétricos e a ata da reunião, que estabelece que é prerrogativa da concessionária elucidar orçamentos. Ora, senhores, está muito claro que a ata da reunião serviu, sim, como documento, com vistas a subsidiar a interpretação das distribuidoras quanto à legislação vigente à época. E não apenas um documento interno, quanto, a nosso ver, entendeu a Procuradoria, certamente por desconhecer o conteúdo dessa mensagem, que foi encaminhada, repito, insisto, para que seja observado esse ponto, juntado muito recentemente ao processo, sem qualquer avaliação posterior. Cabe destacar que essa orientação adotada na ata, e pela distribuidora ao longo dos seus processos, ela foi sucessivamente também manifestada aqui na agência em outros posicionamentos. Nesse sentido, na audiência pública 34 de 2011, que aprovou o módulo 9 do Prodiste, que sucedeu à resolução 61 de 2004, há uma nota técnica da SRD em que ela indica o seguinte, que a norma vigente, a resolução 61, permite interpretações diversas, dificultando a análise dos pedidos pelas distribuidoras e ações de fiscalização pela ANEL ou agências conveniadas. Disse a SRD, atualmente, na vigência da resolução 61, é assegurado às distribuidoras o direito de solicitar ao consumidor os laudos e orçamentos que comprovam a origem elétrica do dano. Apesar de inoportuno, continua a mesma nota técnica, apesar de inoportuno, este procedimento está respaldado pelas normas vigentes. Se está respaldado pelas normas vigentes, senhores, evidentemente, não pode ser objeto de punição. Conclui a nota técnica, assim, propõe-se alterar as regras vigentes de modo a incentivar a distribuidora a requerer o laudo no último momento da fase da análise de responsabilidade. No mesmo sentido, uma nota técnica mais recente, também, da SRD, já na vigência do módulo 9 do Prodiche, um pouco mais precisa ainda, ainda mais direta. Diz o seguinte, na regulamentação atual, ou seja, o módulo 9 do Prodiche, o laudo somente pode ser solicitado na última etapa do processo de análise. Enfrenta o problema no item 12. Ocorre que essa alimentação não estava claramente disposta no arcabouço regulatório, o que dificultava a coerção dessa prática pela ANEL. Ainda no final do item 12. A ANEL, ou sua agência estadual conveniada em São Paulo, não poderia notificar as distribuidoras por solicitarem, já no ato de abertura da solicitação, solicitarem o laudo, já no ato de abertura da solicitação do ressarcimento. E conclui, após o aprimoramento da resolução, com a resolução 499, de 3 de julho de 2012, que estabeleceu o módulo 9 do Prodiche, condicionar a análise do pedido de ressarcimento à apresentação de laudos, tornou-se uma prática expressamente proibida, sujeitando a distribuidora que insistir em fazê-lo às sanções administrativas. Ora, senhores, está muito claro que, justamente, à luz desse entendimento da SRD, a conduta da concessionária não pode ser penalizada nesse caso. Com isso, a empresa pede o integral provimento para afastar integralmente a penalidade que lhe foi aplicada. Muito obrigado. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 571 de 2013, essencialmente, e posteriormente também no 174 de 2014. Essencialmente, no parecer 571 de 2013, a procuradoria opinou pela manutenção da advertência que foi aplicada na non-conformidade N01, cancelamento da penalidade 02, já que houve um bis em ida em relação à conformidade N01, a manutenção da non-conformidade N03, só que aí com o reenquadramento do artigo 6º, inciso 1º, e adotando-se a dosimetria que, de fato, foi aqui proposta pela SFE. Também opinou pelo cancelamento das penalidades N5 e N6, para que não tivesse também bis em ida, manutenção da determinação D01 em relação ao consumidor de que se trata. E, na medida em que se propõe uma alteração do enquadramento da non-conformidade N3, se estabeleceu também a necessidade de intimação da empresa, para que ela pudesse se manifestar em relação ao novo enquadramento. Em relação à non-conformidade N3, que foram os principais pontos abordados, a par dessa discussão em relação a essa obrigação da empresa, se ela exigia ou não o laudo do consumidor, analisando aqui a norma vigente à época, o que entendeu a procuradoria é que, na verdade, e aqui em aderência com o entendimento também da SFE, é que, segundo a norma, a empresa teria que ter franqueado ao consumidor a possibilidade da inspeção em loco. Isso não foi colocado ao consumidor como uma alternativa. E daí, decorreu, portanto, o esvaimento do prazo de 60 dias para que o consumidor apresentasse um laudo. A gente entendeu que continuava caracterizada a não-conformidade, portanto, opinou pela manutenção dessa penalidade da não-conformidade N3, mas já com o enquadramento e a dosimetria proposta pela SFE. O recurso preenche os requisitos formais, razão pela qual merece ser conhecido, e vamos à análise de mérito. A não-conformidade N1 apontou como irregularidade o fato de que a concessionária não esclarecera aos consumidores quanto à possibilidade da realização de inspeção técnica no local, caso fosse esse o interesse, em violação que dispõe o artigo 6º da norma 61 de 2004. O auto de infração registrou que a norma interna da concessionária sobre o procedimento a serem adotados pelos prepostos sequer mencionava a necessidade de esclarecer aos consumidores quanto à possibilidade de realização a critério do consumidor da inspeção local. A análise do script de atendimento da distribuidora demonstrou que a possibilidade dessa inspeção não era sequer ofertada aos seus consumidores. Assim, a não-conformidade N1 foi tipificada no artigo 3º inciso 3 da 63 e foi então aplicada a consequente advertência a concessionária. No recurso administrativo, assim como nas alegações complementares da CPFL Paulista sustentou que não era sua obrigação cientificar o consumidor de tal faculdade, pois não havia determinação normativa nesse sentido. Argumentou que a possibilidade de realização a critério do consumidor da inspeção local estava prevista na resolução 61 de 2004 publicada no Diário Oficial da União, devendo-se assim presumir seu conhecimento por parte dos consumidores. Entende-se que os argumentos da recorrente não merecem prosperar, senhores diretores. Ao contrário do que alegou o artigo 11 da própria resolução 61 estipulou que cada concessionária deveria elaborar norma interna destinada a tratar dos procedimentos relativos aos pedidos de ressarcimento a qual deveria observar as disposições normativas constantes na resolução. E o artigo 11 assim diz, norma interna que contempla os procedimentos para ressarcimento de danos segundo as disposições desse regulamento podendo inclusive estabelecer o credenciamento de oficinas, o aceite de orçamento e a reparação da forma direta ou por terceiros. assim, conforme sustentado pela procuradoria da ANEL no parecer 571 e reiterado no parecer 174, era sim obrigação da concessionária assegurar que, ao longo do processo de ressarcimento, fosse oferecida ao consumidor a possibilidade de inspeção no local arcada integralmente pela concessionária. O comportamento da concessionária deve, pois, ser considerado como sonegação de informação que deveria ter sido prestado aos consumidores. Isso aqui é um processo que vale para todas as concessionárias de distribuição. Se assim não estão fazendo, o que eu faço? Esclarece-se que, ao contrário do que argumentou a concessionária no recurso administrativo e nas alegações complementares, o alto de infração não exigiu da recorrente a realização obrigatória da vistoria ou inspeção, mas, tão somente, o correto esclarecimento aos consumidores quanto tal faculdade que podem exercer. Acerca do argumento também utilizado para a não conformidade N3, como adiante se verá, de que, em reunião entre técnicos da ACESP e da ANEL, se teria concluído que a realização da vistoria seria faculdade da concessionária, devendo-se acompanhar o entendimento da Procuradoria da ANEL apresentado para tanto o parecer 571 como no parecer 174. Então, produz aqui excertos do parecer, tanto do de 2013 como do de 2014. Então, dessa maneira, considera-se que a não conformidade N1 deve ser mantida a advertência pela não informação consumidor de seu direito para a expressão em loco. Quanto à não conformidade N2, a fiscalização em total concessionária é a conduta de, mesmo confirmado a ocorrência em sua rede de distribuição, não observar o procedimento previsto na norma, mas sim exigir, em todos os casos analisados pela fiscalização, que os consumidores apresentassem orçamentos de conserto por conta própria, não realizando a concessionária a expressão ou a vistoria disciplinada no artigo 6º do parágrafo 2º da meia 1. Em defesa, a recorrente justificou que, uma vez confirmado o evento em sua rede, solicitaram consumidores reclamantes a apresentação de laudos ou orçamentos de conserto. A não apresentação de tais documentos ensejaram o indeferimento do pedido de ressarcimento. Conquanto o comportamento da concessionária não encontre respaldo na meia 1, julga-se correta a recomendação de cancelamento da não conformidade N2 apresentada pela Procuradoria no parecer 571. Justifica-se o entendimento pelo fato de que a não conformidade N2 decorre de atitude de processar incorretamente os pedidos de ressarcimento. Encontra-se englobada pela não conformidade N3 a ser tratada adiante, na qual a mesma falha de procedimento no tratamento de pedidos de ressarcimento foi imputada a concessionária. Considera, pois, adequado o cancelamento da N2 para que não seja aplicada duas penas para uma mesma falta que seria, então, caracterizado o bis em item. Quanto a N3 que imputou a recorrente o descumprimento ao procedimento de ressarcimento de danos elétricos previsto na resolução 61, haja vista um indeferimento do pedido de ressarcimento exclusivamente por não terem os consumidores apresentados laudos ou orçamento, a recorrente argumentou que enviara cartas a todos os consumidores que tiveram pedidos indeferidos alertando-os sobre a necessidade de apresentarem laudos e orçamentos dos equipamentos tidos por danificados e que, somente diante da não apresentação destes, indeferira os respectivos pedidos. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto. Ao contrário, confirmo que seu comportamento subverteu as disposições da resolução 61, que a ela imputava o ônus de investigar o nexo de causalidade e que estabelecera no procedimento de apuração desse nexo o direito do consumidor de obter, caso assim preferisse, a inspeção no local realizada pela própria concessionária. Com efeito, o comportamento da concessionária transferiu indevidamente o ônus da prova do nexo de causalidade aos consumidores. Dessa maneira, o indeferimento dos pedidos com base do não atendimento à condição que não poderia ter sido imposta pela concessionária implica a irregularidade passível de reprimenda regulatória. Avalia-se, pois, que a não conformidade N3 deve ser mantida. Julga-se que os argumentos da recorrente no sentido de que a ausência de clareza no âmbito da própria ANEL quanto à aplicação das normas relativas aos procedimentos de ressarcimento por danos de equipamentos elétricos e da defesa em defesa judicial pela ANEL de forma superveniente à resolução 61-2004, a qual permitiria que o ônus da realização da inspeção fosse imposto aos consumidores não devem ser acatados. Justifica-se, primeiramente, porque uma reunião interna entre técnicos da ANEL e da ACESP não tem efeito derrogatório da eficácia das exposições da resolução 61-2004, que não autorizava o indeferimento dos pedidos de ressarcimento com base exclusivamente no não atendimento à condição irregularmente imposta pela concessionária. Além disso, porque a alegação de existência de dúvidas interpretativas não justifica o descumprimento das normas setoriais, inclusive, porquanto não há registro de que a recorrente tenha sequer consultado a ANEL sobre a correta interpretação da norma, preferiu, pois, o risco do comportamento desconforme com a regra. Em terceiro, pois, como destacado pela Procuradoria no parecer 174, a defesa judicial em face da norma futura editada pela ANEL não contradiz em nada a legitimidade da atuação presente. E quanto ao questionamento sobre o enquadramento da AN3, considera-se assistir razão a recorrente. Com efeito, a não conformidade da AN3 foi tipificada pela ACESP no artigo 5º, Resolução Normativa 63, que é descumprir obrigações regulamentares ou contratuais de manter registro atualizado das reclamações. De fato, o enquadramento realizado pela agência estadual não utilizou o tipo infracional mais específico, pois, enquanto o artigo 5º, inciso 2, da 63, trata do dever de manutenção do registro atualizado de reclamações e solicitações, a não conformidade AN3 imputou à distribuidora descumprimento ao procedimento de ressarcimento de danos elétricos previsto na Resolução Normativa 61 de 2004. A recorrente pleiteou o enquadramento da infração para o artigo 4º do inciso 15º da Resolução 63, que constitui infração sujeita à imposição do Grupo 1 deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Após análise dos argumentos da defesa, adota-se como razão de decidir a fundamentação apresentada no país C-571 da Procuradoria, que exaustivamente analisou o caso e recomendou o enquadramento da não conformidade AN3 para o artigo 6º inciso 1 da meia 3, que é descumprir disposições regais e argumentais contratuais relativas ao nível de qualidade do serviço do fornecimento de energia. Justifica-se a decisão em função do fato de que a jurisprudência dessa diretoria colegiada vem atribuindo interpretação mais aberta para o tipo do artigo 6º inciso 1 da meia 3, para abranger não apenas irregularidades diretamente relacionadas ao índice de medição da qualidade do serviço, mas também decorrente da ofensa à norma que busca assegurar a prestação do serviço dentro do nível de qualidade adequado. A Procuradoria destacou no parecer 571 que tal orientação jurisprudencial foi aplicada para casos de interrupção do serviço por inadimplência, sem observância aos procedimentos fixados pela regulação. Destaca-se que também para o caso de infração decorrente de eficiência do teleatendimento usuário, a mesma orientação vem sendo unicamente aplicada pela diretoria. Entende-se que a resolução normativa 6.1, por disciplinar o ressarcimento por danos elétricos advindos à prestação inadequada do serviço, está nitidamente relacionada com a obrigação de prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica dentro do nível de qualidade adequado. Assim, o eventual descumprimento, como no caso da não conformidade N3, deve ser considerado como descumprimento à norma relativa ao nível da qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Justifica-se, pois, o enquadramento, então, no artigo 6.6.3. Quanto aos argumentos da recorrente de que existiriam precedentes enquadrando infrações ao processo de ressarcimento por danos elétricos em tipos mais benéficos aos administrados, transcreve-se o seguinte trecho do parecer 571 da Procuradoria. Nem se diga que existindo precedentes anteriores com enquadramento em dispositivos punidos com multas mais brandas, estes devem pautar o presente caso em virtude do princípio do indupe pro réu. Não se trata de dúvida. Trata-se de situações anteriores onde não se atentou no momento da autuação para a existência de um tipo específico e adequado para a situação a ser punida. Quanto ao despacho 4.276 de 2013 adotado nos autos do processo em tela relatado pelo ex-diretor Edvaldo citando como precedente pela recorrente no caso a CPSL paulista observa que as decisões fundamentou-se na suposta existência de duas possibilidades equivalentes. Ocorre que conforme demonstrado pela Procuradoria no parecer 571 o único enquadramento juridicamente adequado portanto correto para a não conformidade é exatamente o artigo 6 do inciso 1 da meia 3 Como não existem duas possibilidades equivalentes consideradas como fundamento da decisão anterior deve-se nos termos do artigo 54 da lei 9784 iniciar procedimento tendente à anulação do despacho 4.276 na parte relativa ao enquadramento da infração da não conformidade NC4A desse modo tanto a não conformidade N3 quanto a determinação D1 a ela relacionada devem ser mantidas justifica-se a manutenção da determinação D1 pois uma vez constatada a irregularidade do comportamento da concessionária por indeferir e cessear processos de ressarcimento por óbvio se não previsto na norma deve-se reabri-los analisar o nexo de causalidade e arcar com a eventual responsabilidade de indenizar os danos a que tenha eventualmente dado causa nesse sentido adota-se como razão de decidir o seguinte trecho do parecer 571 do qual eu explico e por meio da não conformidade N5 e N6 ambas relativas especificamente ao consumidor Luiz Antônio Benedito observa-se que acesso imputou a CPFL infrações à resolução 61 por respectivamente não realizar a expiração no local expressamente requerida pelo consumidor e por indeferir o pedido de ressarcimento pelo simples fato de o consumidor não ter apresentado laudo sobre o dano no equipamento mesmo tendo confirmado a ocorrência em sua rede de distribuição considera-se correta a recomendação de cancelamento da não conformidade N5 e da não conformidade N6 sustentada pela procuradoria nos seguintes termos a procuradoria diz que para indeferir incorretamente o pedido de ressarcimento a concessionária teve que passar pela atitude de não realizar a expiração em loco que era uma obrigação sua assim a punição pelo indeferimento irregular imposta pressupõe irregularidade apresentada pela não investigação do nexo de causalidade e não se pode punir também a não realização da inspeção sob pena de um mesmo fato não investigar o nexo ser punido duas vezes então trata-se da aplicação do princípio da consulção é por isso que está sendo cancelado a propósito a propósito da dosimetria sugerida pela fiscalização para a fiscalização da multa relativa a n3 após o enquadramento do artigo 6 inciso 1 da resolução 63 verifica-se que o valor da multa proposta pela área técnica responde a 0,046 do faturamento anual da recorrente percentual muito aquém do 1% permitido no grupo acresce-se que a nova dosimetria proposta observou de maneira adequada os condicionantes estabelecidos no artigo 15 da 63 para fixação das multas ou seja abrangência gravidade infração e danos assim conforme observado pela procuradoria do anel no parecer 571 e reiterado no parecer 174 ao propor a redução da gravidade de 75 para 10 dos danos de 50 para 10 e das vantagens oferidas de 50 para 5 bem como a majoração do item relativa a sanções e recorvidos nos últimos 4 anos de 10 para 20 apenas mudou os percentuais discricionalmente eleitos pela SFE a SESP mantendo no entanto as mesmas justificativas apresentadas pela agência não havendo que se falar em falta de motivação e unidade e dessa maneira ao contrário do alegado pela recorrente conforme os argumentos apresentados pela procuradoria no parecer 571 a dosimetria proposta pela fiscalização é isonômica proporcional e razoável com apoio com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 006303 2012 dígito 73 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL paulista no mérito da aliparcial provimento para manter a não conformidade N1 penalizada como advertência cancelar N2 manter N3 corrigindo de ofício seu enquadramento do artigo para o artigo 6º inciso 1 da resolução 63 manter a determinação D1 cancelar a não conformidade N5 e N6 e consequentemente majorar a multa imposta pelo auto de infração 343 para 2.881.000 a serem recolhidos conforme legislação vigente e voto ainda por de ofício determinar a SFE que instaure procedimento tendente a anulação do despacho 4276 na parte relativa ao enquadramento a não conformidade N4A e após notifique a CPFL leste para querendo se manifestar é o voto Em discussão André pelo que eu entendi da fala da procuradoria e também do que está aqui nos autos inclusive destacando o parágrafo 39 em que você diz que ocorre que as legações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto de infração ao contrário confirmam que seu comportamento subverteu as disposições da resolução normativa 61 que a ela imputava o ônus de investigar o nexo de causalidade e que estabeleceram no procedimento de apuração deste nexo o direito do consumidor de obter caso assim preferisse suspensão no local realizada pela própria concessionária que a gente está tratando da N3 por que eu estou dizendo isso a N3 a infração na verdade ela caracteriza por essa superversão da norma e ela para chegar nisso há uma série de ações que precisam ser conjugadas a gente já afastou a N2 exatamente por conta disso eu acho que a N1 deveria ser afastada também para evitar bis em idem ela está com advertência e ela trata exatamente da não comunicação da possibilidade de fazer a vistoria em loco o que o que então que eu acho era que como a N3 ela é essa conjunção de ações em que você acaba afastando sem o nexo causal e para isso é porque você não expôs todos os direitos relacionados ao ônus da prova e acabou fazendo com que a norma fosse invertida então eu proponho não sei se vocês concordam em cancelar a N1 também ficar só com a multa da N3 que ela conjuga muito bem já a N2 e a N1 a N2 está sendo cancelado sim mas a N1 é após confirmar a rede de ocorrência na rede quando você falou bis em idem seria da N2 com a N1 não é isso? não a N2 e a N1 conjugam com a N3 também porque a N1 conjuga com a N3 também também porque a N1 ela assim ela não informou os consumidores a possibilidade de realização da inspeção em loco ela não informa e aí ela joga o ônus para o consumidor falando olha você tem que me dar um laudo aí se conta 60 dias e cancela então se ela tivesse informado não teria problema porque pelo que eu entendi de fato a exigência do laudo você tinha ainda a dúvida se ele poderia ocorrer ou não na primeira fase mas o que você não podia era exigir o laudo sem dar esse benefício porque aí você não investiga o nexo perverte a norma e entrega o ônus da prova para o consumidor então a N1 também conjuga com a N2 para formar a N3 é uma interpretação minha do que foi exposto hoje aqui o que a procuradoria entende? olha tem alguns casos que são mais que de fato não tem uma solução de certo ou errado esse caso de alguma maneira tem um pouco disso mas a nossa visão aqui é que a N1 diz mais respeito ao procedimento então ele não não adotou adequadamente o procedimento que deveria ter adotado e a N3 é porque ele não fez o ressarcimento que deveria ter feito então a gente já entendeu que pelo cancelamento da N2 não porque ele estivesse fazendo corretamente mas por entender que já estava absorvido esse é um caso claro que era mesmo de bis em ida do caso da N1 não depende muito do caso concreto um pouco como foi no tópico anterior que não dá para falar em abstrato que sempre que isso acontecer vai acontecer uma situação de bis em ida bom e aqui essencialmente a procuradoria entendeu que eram mais questões distintas uma em relação a procedimento o outro a ressarcimento embora de alguma maneira o não ressarcimento decorreu também por conta do ressarcimento aqui eu acho que os dois as duas soluções são adequadas Tiago você não deixa de estar certa é meio confuso mesmo o caso só que é o seguinte o Ricardo se entretou bem a N1 diz respeito a procedimento e a N3 diz respeito a mérito um ela não teve o procedimento mais adequado e o outro teve um erro no mérito mesmo do processo como do ponto de vista pecuniário a N1 é uma advertência eu acho que acho que é um sinal válido porque elas tem que informar o consumidor do direito de ter a inspeção em ló eu concordo agora eu fiquei só numa dúvida nessa N3 qual é o universo que nós estamos aí apenando 2 milhões e 800 por não por não ter apresentado o laudo o orçamento você tem essa informação porque é um valor bastante significativo eu tenho uma preocupação porque em outros casos tem que ter quase metade da amostra eu vou olhar aqui pegar aqui o alto de infração mas qual metade da amostra vai que a amostra é 10 é isso que eu tenho uma preocupação mas tem aquele princípio que a amostra se ela é representativa na amostra se extrapolar pelo direito a amostra parte do princípio que ela sempre é representativa se não estatisticamente não é válido da amostra bom então nós não temos a quantidade da amostra imagino não sei não percebi também não tem aqui no voto a amostra mas é o que você colocou a amostra é como se fosse a integralidade do serviço prestado e é uma parte representativa da amostra é que as vezes as vezes a amostra é a totalidade dos casos é aí não é nem bem a amostra é porque as vezes quando se fiscaliza eu estou dizendo por experiência quais são os processos que tem de danos elétricos aí o cara tem essa pilha aqui aí você vai lá e pega e olha a amostra é todos os processos que ele tem é por isso que eu estou te falando se é uma amostra ou é o conjunto eu tenho geralmente grande sensibilidade jurosa nesses processos punitivos mas esse é um caso que minha tolerância é zero ou seja é um direito do consumidor se o serviço causa danos aos seus eletrodomésticos é uma luta diretor jurosa vai tentar você diretor da ANEL receber o ressarcimento pelo fato de um eletrodoméstico seu estar queimado eu já tive experiência própria é uma chincana que você entra a ANEL regulamenta a ANEL fiscaliza mas qualquer consumidor nesse Brasil tem grande dificuldade nesse sentido então até mais pelo motivo da infração e tendo sendo sendo bem analisado pela fiscalização eu entendo que está adequada a dosometria colocada pela superintensia de fiscalização da ANEL eu concordo em dizer que a fiscalização fez não por esse motivo que a gente não ter tolerância eu não concordo eu acho que se a empresa está errada ela tem que ser punida nós não podemos agravar só porque nós não concordamos que as empresas eu estou falando tolerância para diminuir a dosimetria não, não eu não estou nem contestando se é para diminuir ou não diminuir 48% são 30 em 63 não, é isso que eu estou falando a minha pergunta foi o seguinte se é 63 é a totalidade de processo porque às vezes pode ser a totalidade de processo você está entendendo é só isso que eu estou dizendo jurados aí o que eu comentei é que de fato ou sendo todo o universo ou uma amostra o fato é que quase metade dos casos se revelou com esse problema não, eu concordo só que é o seguinte vamos partir do princípio que fossem 63 casos todos 2 milhões e 800 acho que dá para ele comprar os equipamentos das casas de todo mundo eu só fico preocupado com o que nós estamos fazendo em outros casos nós já tivemos uma situação não estou entrando no mérito se é todos o universo aí está como a amostra é a amostra então eu não tenho como julgar eu vou continuar vou concordando contigo com o que o relator trouxe eu só estou levando em consideração que eu acho que é importante as áreas quando colocarem se é a amostra ou o universo isso é a totalidade dos casos porque em algumas situações é a totalidade dos casos você pega a totalidade daquela totalidade tantos por cento não atingiram é uma forma de você interpretar é bem diferente porque às vezes você está dando uma multa que em muitos casos a empresa já reconheceu olha eu tinha que devolver 200 reais nós estávamos dando 500 mil de multa não é justo também é uma preocupação a preocupação que se coloca esse é um mérito de grande sensibilidade então a penalidade tem que ser exemplar para que o consumidor seja respeitado tenha o tratamento adequado quando pleitear o ressarcimento pelo fato de ter seu eletrodoméstico seus bens avariados pela má qualidade do serviço prestado e a dosimetria considerou isso já teve uma redução aqui do peso do item vantagem oferida quer dizer de certa forma a distribuidora não auferiu grande coisa com isso ela deixou de pagar um valor relativamente pequeno pelos equipamentos queimados e isso está refletindo a dosimetria eu acho que o Renato quer esclarecer esse ponto da dúvida do jurado é isso exatamente boa tarde senhores diretores só para deixar a diretoria mais confortável a questão da amostra nós temos um procedimento para garantir a estatística do processo então assim a gente verifica o rol deve ter certamente centenas talvez milhares de pedidos de ressarcimento de danos ao longo do período analisado na concessionária do tamanho da CPFL então a gente vai tirar a amostra e seguindo o procedimento que está descrito no manual de fiscalização a gente consegue garantir que o erro está de mais ou menos 10% com um intervalo de confiança de 95% com um grau de certeza de 95% então diretores é sempre a amostra e aí a ideia é que se pode expandir a mesma conclusão para todo o universo da concessão dos consumidores da concessão entendi Renato só que eu não sei se é milhares ou quanto o universo a gente não sabe então é bem isso eu não sei o universo pois é Renato só essa dúvida não sei se você tem como esclarecer que a dúvida jurosa é essa amostra representa quantos por cento do universo essa informação você tem não assim nós teríamos que levantar procurar o processo de 2012 mas não sei dizer quantos pedidos de ressarcimento de danos estão refletidos nessa amostra não teríamos que checar não tem a informação de bate-pronta mas de toda forma dentro do intervalo de confiança de 95% ela poderia ser 20% ou 40% pelo que eu entendi é feito uma análise estatística para o tamanho da amostra em relação ao universo toda amostra vai ter mais ou menos esse mesmo intervalo de confiança é isso né Renato ok último apelo quer cancelar N1 não é o que eu falei esse caso que você levantou ele pode ter essa sua interpretação como também não pode é um pouco confuso eu tendo a manter pelo seguinte pelo seguinte motivo que um diz respeito ao procedimento né que a N1 de não ter esclarecido e a N3 diz respeito a mérito mesmo ter feito de forma incorreta mas assim não é uma diria não é uma discussão essencial o seu entendimento poderia passivamente de ser abarcado mas como a N1 foi taxada como advertência não sei se os outros diretores eu acho que ela está bem caracterizada a minha única preocupação é a seguinte do ponto de vista pecuniário é nulo o que eu estou defendendo mas como isso no voto faz referência expressa a esse procedimento para caracterizar a outra inflação o que eu quero evitar aqui é que se continue litigando quer dizer vai entrar um recurso dizendo olha foi bizinido aí a gente vai ter que olhar isso de novo a gente já existe um excesso grande de procedimentos na agência e a gente às vezes dá a ponta do fio para puxar e continuar litigando porque a gente faz referência expressa tanto no parecer quanto no voto ao procedimento para caracterizar a segunda inflação e aí ao não afastar ele pode recorrer e a gente vai ter que olhar isso tudo de novo bom do ponto de vista administrativo esse é o último julgamento esse é o último não cabe mais a procuradoria entende que deve manter não caberia do ponto de vista de legalidade não caberia não aqui aqui na esfera administrativa não porque já é recurso está certo a gente entende aqui que N3 é ressarcimento então pode-se até entender a nossa avaliação no nosso nosso parecer a gente entende que um é procedimento outro é ressarcimento ok vamos acompanhar o parecer condutas distintas ok em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu na forma que foi já proclamado pelo foi relatado pelo doutor André não